Acabei com tudo Rasgados na minha saída Mas saí ferido Sufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido Animal arisco Domesticado esquece o risco Me deixei enganar E até me levar por você Eu sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive Morrendo aos poucos por amor Eu sei que o coração perdoa Mas não esquece a tua E eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sofrer ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sofrer ferida No corpo, na alma E no coração Eu andei demais Não olhei pra trás Era solto em meus passos Bicho livre, sem rumo Sem laços Me senti Sozinho Tropeçando em meu caminho À procura de abrigo Uma ajuda Um lugar Um amigo Animal ferido Por instinto decidido Os meus rastros desfis Tentativa infeliz De esquecer Eu sei Que flores existiram Mas que não resistiram A venda faz constantes Eu sei Que as cicatrizes falam Mas as palavras calam O que eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sofrer ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sofrer ferida No corpo, na alma E no coração Sofrer ferida No corpo, na alma E no coração Sofrer ferida No corpo, na alma E no coração Amém